Essa gata é um sonho Do qual eu não quero acordar Sensualizar Dançando Na intenção de me provocar Sabe deixar o clima mais quente Faz de um jeitinho diferente Toda boa mexe com a minha mente Ai, 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 ai Enquanto dança todo mundo admirando Joga o cabelo e pina a bunda e rebolando E vai jogando e rebolando A vibe é boa e ela não para de dançar A vibe é boa e ela não para de dançar So baby, back that ass on me Have you ever got a hand in a VIP? I get nasty, nasty, nasty Yeah, this the last song and you coming with me Come baby, up, down, down like a merry-go-round I'm the hottest in the streets You the baddest in the town Don't you play with my emotions I'm too focused 24 hours, she gon' keep it open I never met a girl like you Show me how you do what you do You know it feel good when it's new We can take it back to my room Back to my room Não para de dançar Tô revelando E o seu corpo sensual Juro que nunca vi igual Beleza natural É um dom fenomenal Yeah, yeah, yeah Então desce, que desce, que desce Então sobe, que sobe, que sobe Com a cintura mexe, mexe, mexe Boli, 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 boli E quando dança todo mundo admirando Joga o cabelo em pinabundo e rebolando E vai jogando e rebolando A vibe é boa e ela não para de dançar Não para de dançar Amém.